Balai de Gato, oferecimento ar-condicionado Springer, é na Totaline, 3222-6260. Boa tarde Amadeus, boa tarde telespectadores, estamos aqui ao lado do Palácio Pelicano, no tão famoso calçadão popular de Terezinha, Gold de Chique. Meu nome é Molerão, o gostosinho da região. Tu disse que os últimos serão os primeiros, postar aqui, os últimos camelôs que sobraram, vão ser os primeiros na venda, que aqui tá mesmo, no cruzamento aqui das ruas, da Paissandu, Ponte de Chique, tá vendendo? Graças a Deus, tá descolando devagarinho, a gente vai vendendo devagarinho, a tendência é melhorar. Quanto é que dá o anel? Dois reais. O anel barato. É de ouro? Não. E esses aqui do PT? Real. Tá barato, o anelzinho de truco do PT tá só de um real. É. E você vende o que, que mal lhe pergunte? Vendei, meu irmão. Ah, sim, fala embaixo. Olha o tanto de piranha no calçadão popular. Carreira é piranha, muita. Tem um delas roxa, branca, transparente. Não esquece de nem ver, ó. Tá roubando aí? Não, tô guardando. É de quem? É teu? É. Mexe o nome? Pra você. Fica em pé bem pra nós conversar. Meu nome é Molerão, o gostosinho da região. Olha aí. Compra esse ouro. Vende também? Vende também. Me dê... Você compra ou... Você vende. Me dê um real de ouro? Um real não, é só vende de dez pra frente. E essa pomada do sebo do carneiro? É cinco reais. Você matou quantos carneiros pra tirar o sebo dele? Me dê um dez. Aí vai, olha uns pentezinhos aqui, olha. É? Quanto é a XPTZ, eu quero levar um... Levar um com o Gels. Oi, é careca ele. Ele não é careca. Não diga, foi você quem disse. Eu não vou dizer. Essas redes é boa mesmo de fazer menino? De fazer menino. A melhor rede de fazer menino é de 30 segundos. Mas foi menino dormir. Ah, balançando. Balançando, tá bom. Muito obrigado. Dá choque, não? Não. Como é teu nome? Mel. Hein? Melkin. Olha o Melkin, menino. Olha só o que é seu, o nome dele. Melkin. Tem dinheiro aí? Pra tu deixar jogado. Não tem medo de roubar não? Não. Tu não pega na carreira a pessoa. Não pega nada, de forma de forma. Você vende o quê? Variedade. O quê? Variedade. Variedade de quem? É roupa, calcinha. Vende roubo? Roupa. Ah, roupa. Tanta gente boa do Antácar. Aqui eu dou Flamengo, olha. Aqui eu levo um, este aqui pro Amadeu, este aqui pro César Faire. Ô, Didi Chico, este aqui do Lourinho. Meu nome é Morerão, o gostosinho da região. Vão estudar, rapaz. Vai, eu vim, tudo sem querer estudar. Aqui pra dar pro Emiliano da Havan. 50 reais, qualquer uma. Pode escolher. Isso aqui, ela vem com a cestinha. Chique. Dá pro Marcelo. E por que que vocês ficam sentados aí e não querem trabalhar, não? Nós não estamos ganhando dinheiro hoje, não. Estamos cansados de ganhar dinheiro. Quanto é que você vende seu pilão? Não, não vende esse pilão, não. Pilão é... Tô em todo preço. Só a mão. Hein? Só a mão que eu vende. O pilão. Não aceito, pilão, não. Não, mas o pilão tá quanto, o pilão? Pilão é 25, esse aí. Esse pilão aí é 25. Esse aqui é seu? É. Ah, então pra mim. Ah, é seu. Quanto é que você vende seu pilão? Não, meu pilão não vendo. Eu vendo esse pilão aí. Não é esse, não é seu? É meu, mas... Tá quanto? Hein? Meu pilão não rendo, rapaz. Não, eu digo esse aqui, tá quanto? Esse aqui é 25. Mas seu pilão tá barato, não tá caro, não. Não, meu pilão não. Não, não é teu, isso aí não é teu. Eu acho que o jeito é eu comprar o pilão dele. Quem quiser vir comprar um pilão novo, tá aqui. Praça de Alimentação, ainda não tinha visto, tá aqui. Esse trecho aqui é a Praça de Alimentação. Pô, tá chique, viu, Amadeus? É que eu vou encerrando direto da Praça de Alimentação. Mais um fedeiro de chique. Pô, de de chique. Tchau! Meu nome é Molerão. Um gostosinho da região. Balai de Gato. Oferecimento. Ar-condicionado Springer. É na Total Line. Três, dois, 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 meia, dois, meia, zero.